Fala galera, como que vocês estão? Tudo jóia? Paulo, Márcio, pra mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando o Game Stick 8, galera. Aquela versão 4K Lite do 8, aquele Game Stick menorzinho que não usa adaptador para funcionar os controles, galera. Vou estar mostrando a nossa atualização, galera. Vou estar mostrando o Super Nintendo, como ficou atualizado, galera. Ficou top demais. Então fica comigo nesse vídeo que vocês vão ver como ficou a nossa atualização. Mostrando o Super Nintendo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Já deixa aquele like na confiança. Já ativa as notificações. Tamo junto e bora pro vídeo. Bom, galera. Então vamos hoje mostrar o nosso Game Stick 8 na pasta de Super Nintendo da nossa atualização aqui da loja das Gringas Shop. Beleza, galera? Aqui estão os jogos que nós adicionamos. Acredito que são mais de mil jogos. Não me lembro o número exatamente agora. Mas como vocês podem ver, está tudo nomeado certinho. Em ordem alfabética, galera. Vamos testando os jogos principais que temos aqui no console. Vamos iniciar por Aladdin. E aí E aí E aí E aí pessoal vocês viram Super Nintendo rodando super fluido com jogos selecionados galera os melhores jogos de cada console tudo selecionado para vocês quem quiser adquirir essa versão ela já está disponível para você poder baixar aí e trazer a vida o seu game oito porque vamos ser sincero os jogos que vem nele são muito chato galera são muito chato mesmo os jogos que vem no game por isso que eu dou atualizado no sistema para melhorar vamos testar esse Allen 3 E aí pessoal Allen rodando tranquilamente E aí 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 Bom pessoal vamos então para um outro jogo Vamos testar o Capitão Comando Olha lá pessoal os botões já está tudo configurado no mesmo esquema do Super Nintendo mesmo Rapaz mas ele está difícil aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo galera Tranquilamente funcionando nossa atualização colocamos todos os jogos legais do console galera tem todos os gostos aqui tem Bomberman tem Mario tem Donkey Kong tem Top Gear na nossa versão os principais jogos de cada console galera tem tudo não deixa passar nenhum batido Bom galera vamos testar um outro jogo então ali foi Capitão Comando né temos o Castlevania também Olha lá galera Grande clássico Castelvânia Quem lembra desse jogo aqui Top demais né E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Rapaz. Bom, pessoal, então vamos para um outro jogo, galera. Para vocês verem, está tudo rodando tranquilamente, né, pessoal? Vamos testar o Donkey Kong 2. Tchau. 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 Vai fazer gracinha, perdi. Tchau. 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 Bom galera, como vocês podem ver Final Fight 2 do Super Nintendo Rodando tranquilamente Na nossa versão do Game Stick U8 galera, atualizado Quem quiser adquirir a versão Ela já está disponível No primeiro link da descrição Na descrição vai ter vários links E o primeiro link Já é direto do produto Para vocês adquirirem nossas versões É só selecionar a versão Do seu game Nesse caso eu estou mostrando o Game Stick U8 Mas temos quase Todas as versões de todos os games Stick galera E sempre estamos atualizando E melhorando Beleza galera, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Quem não é inscrito no canal Se inscreve E quem já é inscrito Deixa aquele like galera Tamo junto E fui